Olá, muito boa noite para você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Nós estamos ao vivo já aqui para noticiar o falecimento de um empresário itacoatiarense. Ontem nós havíamos falado e noticiado aqui no Portal do Jota sobre o casal que tinha dado entrada ontem pela manhã. Na sexta-feira pela manhã eles deram entrada aqui no Hospital José Mendes. As informações dão conta que eles haviam consumido peixe, o tambaqui, e eles acabaram dando entrada aqui no José Mendes, exatamente acometidos de rabdomiólise, a doença da urina preta, tá? Agora nós fomos informados, eu estava aqui buscando uma imagem, uma foto do senhor Laumei para trazer para vocês, e agora eu consegui a imagem que eu queria divulgar aqui para vocês e entrei ao vivo, tá bom, gente? Olha só, é lamentável a gente trazer essas informações. O senhor Laumei acabou falecendo, ele foi conduzido para Manaus, foi feita uma transferência hoje, tá bom? Para a capital do estado do Amazonas, acaba de chegar uma moça acidentada aqui também, ó. Eita, tá muito movimentado o hospital, acabou de chegar uma moça acidentada. Muito boa noite para quem está comigo na transmissão do Portal do Jota. O senhor Laumei, ele é o dono, ele é o dono da embarcação do barco Radiante, tá bom? Que fazia linha para Nova Olinda do Norte, faz linha para Nova Olinda do Norte. Um empresário aqui, nessa questão de navegação, ele é proprietário de embarcação, era proprietário de embarcação, e ele acabou consumindo o tambaqui, o senhor Laumei, ele faleceu agora, tá bom, gente? Ele teve aí algumas paradas cardíacas e acabou não resistindo. Ele foi levado para Manaus, ontem, quando deu entrada no Hospital José Mendes pela manhã, ele entrou já em estado grave, tá bom? A gente recebeu informação, eu conversei ali com uma familiar do senhor Laumei, e ela me informou que ele estava entubado ontem à noite, por volta de meia-noite, nós estávamos aqui pelo Hospital José Mendes, e nós fomos informados sobre o estado de saúde do senhor Laumei, que era um estado de saúde grave, tá bom? Ele foi removido hoje para a capital do estado do Amazonas, e ele acabou tendo algumas paradas respiratórias e não resistiu a esse mal, né? As informações dão conta que ele estava com a doença da urina preta, inclusive, ele chegou a urinar muito escuro, as informações que nós apuramos, comprovando aí que ele estava exatamente com essa doença, que a pessoa adquire essa doença em decorrência de consumir o peixe, tá bom? Então, não sabemos aí se todos os peixes estão com problema, qual foi a região que esse peixe, de onde é a região que esse peixe foi trazido aqui para o município de Itacoatiara, enfim, as informações só apontam que realmente esse homem faleceu, tá, gente? A gente já declara aqui, externa, aqui junto ao Portal do Jota, os nossos profundos sentimentos à família do senhor Laumei, ele era um empresário aqui no ramo de náutico, né, no ramo náutico de embarcação, tem um motor radiante, umas embarcações chamadas radiantes, não me recordo se é uma ou duas embarcações que é da família do senhor Laumei, e eles faziam linha para a cidade de Nova Olinda do Norte, aqui no estado, aqui na região de Itacoatiara, Nova Olinda, no estado do Amazonas. A informação agora que chegou para a gente, cerca de 20 minutos atrás, foi que o senhor Laumei, ele acabou não resistindo, tá? Ele foi levado para Manaus. Ah, ontem pela manhã, o senhor Laumei e a esposa deram entrada aqui no José Mendes, tá? Exatamente passando mal por ter consumido peixe, e o peixe que ele... E o peixe que ele consumiu foi o tambaqui, tá bom? Quem me passou isso foi uma familiar. E aí, mano? Foi uma familiar. Oi? Uma familiar do senhor Laumei que passou essas informações para a gente. O casal deu entrada ontem, a esposa do senhor Laumei, ela acabou sendo atendida aqui, e tendo uma melhora no seu quadro clínico, ela foi liberada, tá bom? Ela saiu de alta aqui do hospital José Mendes. Ontem mesmo ela saiu de alta, tá? O senhor Laumei estava um pouco mais grave, a situação dele. Ele ficou internado aqui no José Mendes, e ele foi... precisou ser entubado, e foi conduzido até a capital do estado do Amazonas. Não foi informado o hospital em que ele foi levado para a capital, tá bom? Mas as informações dão conta, chegaram para a gente cerca de 15, 20 minutos atrás, via WhatsApp do portal do Jota. As informações chegando que ele não resistiu, e acabou falecendo, tá bom, gente? É triste. A gente tem que trazer essas notícias aqui para vocês. Um itacoatiarense acabou não resistindo a esse senhor aí. Eu não fui informado aqui a idade dele, mas ele tem bem mais... mais de 60 anos de idade. O primeiro nome dele é Laumei, ele é empresário, era empresário aqui no ramo de embarcações, de motor de recreio, ou, inclusive, o barco radiante faz linha para a cidade de Nova Olinda do Norte. Olha só, a Cirla e Cunha estão dizendo que descansem em paz. A Letícia, né? A Letícia está dizendo que o pessoal do hospital estão fazendo um trabalho péssimo ultimamente. Lá é o Andes... Eu não entendi duas, acho que ele falou duas aqui. O casal tinha dado entrada, tá? Pela manhã, ontem pela manhã, mas aí, no decorrer do dia, uma outra família deu entrada aqui no José Mendes com o mesmo problema, tá? A informação que ontem chegou aqui para o José Mendes é que essas pessoas estavam em observação, né? Pelo menos cinco pessoas que deram entrada com o mesmo problema aqui no José Mendes, no dia de ontem, eles acabaram ficando em observação por algum tempo aqui pelo hospital José Mendes. Eu fui informado pelo WhatsApp ontem mesmo sobre essa questão e sobre a gente alertar a população itacoatiarense sobre este mal que chegou novamente aqui pelo município de Itacoatiara e as informações dão conta que é através exatamente do consumo de pescado que acaba aparecendo esse tipo de problema. Essa doença, ela mexe com o tecido. A gente, né, a gente viu aqui amplamente os detalhes sobre o que essa doença acaba ocasionando nas pessoas que são acometidas, tá? A gente não sabe quais os pescados que estão. Então, a rabdomiólise, né, ela causa a degradação do tecido muscular que libera proteína prejudicial e libera proteína prejudicial no sangue, tá? É uma ruptura do tecido muscular que resulta na liberação de uma proteína no sangue. que é a mioglobina, mioglobina, né, e ela pode danificar os rins. As informações que sobre o senhor que faleceu, esse senhor que está na foto aí, o Itacoatiarense, é que ontem à noite mesmo a informação que chegou para o Portal do Jota é que os rins já haviam paralisado. Os rins deles já haviam paralisado e realmente ele precisava ser removido para a capital do estado com urgência. Ele foi entubado ontem mesmo à noite, né, ali, eu cheguei aqui para o hospital ontem, era mais ou menos 23 horas e 45 minutos e aqui mesmo nós fomos informados, eu já havia recebido mensagem via WhatsApp do Portal do Jota sobre essa questão dessa doença que tinha uma família aqui internada, tá? O número de pessoas que estavam no hospital até ontem era o número de sete. Olha, está acontecendo ali uma transferência, está uma remoção de pacientes aqui do José Mendes. Eu não sei de que se trata, mas está ocorrendo agora a remoção de pacientes. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. A gente vai pegar de longe para a gente não espor que tem mais ninguém. Mas o que eu tenho de informação é que está acontecendo agora uma remoção para Manaus, né? Enquanto eu vou trazendo informações para vocês através do Portal do Jota, olha só. Tem uma remoção aqui de pacientes para a capital do estado do Amazonas e eu vou trazendo as informações sobre o falecimento do senhor Laumei, o dono do raleante. O que foi aí? Uma senhora de setenta e seis anos pede na vesícula a viagem para Manaus preocupante. Lá é para Manaus? Para Manaus. Lá vem outro lá para Manaus. Outra remoção? Outra remoção. Então são duas remoções? Exatamente. Muito preocupante, né? Esse outro aqui tu conhece a causa? Não, não. Essa aqui é a senhora. 76 anos. E a de lá? A de lá é um senhor agora que vai. Só que o médico falou que não chega em Manaus a barra de onze horas da noite. Já pensou? É chão, né? Olha só, nós estamos relatando meu amigo Beco sobre o falecimento do senhor Laumei o dono do barco radiante é o sogro da minha amiga Carol sogro da minha amiga Carol Imai o pai do Roberto que é o rapaz que conduz aí a embarcação ele acabou falecendo olha só, o Francisca diz meus sentimentos é triste, né meu amigo? Com certeza, né? Essa questão aí do peixe e também tinha alguns problemas de saúde mas tudo se agravou, né? Tudo se agravou infelizmente hoje levaram para Manaus foi de avião mas infelizmente aconteceu essa fatalidade a fatalidade quem fala que o papai do céu precisou dele, né? E nossos pêsames aí a família aí de todos aí e fazia uma rota grande nesse interior do Arari o radiante infelizmente para Nova Linda também pois é, infelizmente aconteceu essa tristeza aí para a família não pedia adeus e nossas condolências, né? É verdade olha só, ontem quando ele deu entrada ele com a esposa pela manhã aqui o estado dele realmente era grave ele chegou a ser entubado aqui no hospital José Mendes eu conversei ali com uma pessoa da família ela me informou que ele foi entubado nós fizemos uma live ontem aqui, eu fiz uma live ontem, era a volta de uma hora da manhã passando essas informações aqui sobre a entrada desse casal e mais cinco pessoas que estão no hospital aliás, agora era sete, né? agora cinco somente porque o senhor faleceu e a esposa dele saiu de alta graças a Deus ela está bem verdade, né? vamos pedir adeus que, infelizmente estão vendo aí o hospital José Mendes estão fazendo de tudo aqui que chega no limite dele o hospital José Mendes quem está vendo aí o hospital José Mendes está dando todo o apoio toda a situação que chega em Itacoatiara aí a gestão da administração estão fazendo de tudo para chegar em Manaus com vida olha só então a gente está aqui ao vivo levando informação para você através do portal do Jota olha só gente é lamentável a gente trazer essa notícia eu peço que você possa aí deixar os seus sentimentos o comentário de sentimentos à família é uma família grande aqui no município de Itacoatiara pelo menos a gente acompanha aí que é realmente lamentável a gente trazer esse tipo de informação mas é é o nosso dever informar o que está acontecendo ele estava tá bom foi constatado Beco que ele estava com a urina preta é o radiomiole exatamente foi constatado e por isso que ele foi expressa ele teve um infarto aí mandaram para Manaus infelizmente ele partiu cinco vezes eu vi falando aí chegou em Manaus aí complicou a situação dele né é gente a gente está trazendo essas informações diretamente aqui do José Mendes enquanto a gente acompanha também algumas remoções tá duas remoções para a capital do estado do Amazonas aí agora a gente vai levando informação aqui deixa eu tirar a imagem aqui para a gente frisar aqui a imagem nas duas ambulâncias ambas ambulâncias vão para a capital do estado com dois pacientes a senhora aqui a daqui dessa ambulância verde, branca é setenta anos setenta e seis anos ela vai para Manaus a situação dela é muito triste o médico conversou o médico conversou com a família explicou toda a situação ele vai todo com o material todo preparado ali se tiver de repente acontecer algum pior ele vai junto deixar bem claro para a população que o médico está acompanhando os pacientes na ambulância estão acompanhando o médico está indo o médico está indo lá conversou com a família passou toda a situação deixou bem claro para a família assim que eu gosto de ver dependente do apoio não vai enfermeira vai enfermeira vai médico todo dando apoio a senhora de setenta e seis anos tá certo Beco olha só gente eu quero deixar os meus sentimentos a Carol a Carol ela é nora é nora do seu Laumei e ela também está bastante arrasada faleceu seu Laumei faleceu ele saiu 11 da manhã 11 da manhã eu estava aqui acompanhando quando ele saiu meu vizinho mora quase perto de casa o cara que comandava o Radiante o dono o dono do Radiante a gente fazia a linha para Nova Olinda Nova Olinda não saia viajando direto ele até entregou os barcos para os filhos viajando ele tinha dado uma parada mas ele gostava de estar no sítio é né então a gente vai acompanhando essa lamentável notícia através do Portal do Jota deixa eu compartilhar aqui para a gente continuar levando pai pai do Finado Rizio né a gente acompanhou aqui gente as duas ambulâncias fizeram aqui já vão saindo as ambulâncias vão saindo agora deixa eu continuar falando com você aqui ó vou continuar falando com você aqui liga a iluminação aí iluminador bom gente olha só eu vim aqui no hospital exatamente para trazer essa informação lamentável para você sobre o falecimento desse empresário itacoatiarense o senhor Laumei ele acabou não resistindo a esta doença enfim cara a doença da urina preta nós acompanhamos no ano passado alguns casos né graças a Deus poucos casos teve uma morte né houve uma morte ano passado Dona Maria de Nazaré do Novo Remanso ela foi a primeira que faleceu Dona Maria de Nazaré do Novo Remanso no ano passado ela faleceu com este problema tá e agora já faz um ano né e agora a gente acompanha o senhor Laumei acabou falecendo em decorrência ele já tinha alguns problemas de saúde né a gente tem informação era né tinha alguns problemas já né e a gente acabou acompanhando ontem ele deu entrada ontem pela manhã aqui no José Mendes com a sua esposa com esse problema da doença da urina preta né radiodomiólise e agora a gente ficou informado e arrasados estamos exatamente com essa notícia né ele chegou a ser entubado aqui no José Mendes no hospital no momento em que ele deu entrada a equipe médica aqui do José Mendes fez o que pôde para tentar né restaurar aí a saúde do senhor Laumei ele precisou ser conduzido para a capital do estado foi condução aérea né ele foi ele foi né de avião para a capital do estado do Amazonas por volta de 11 da manhã e a informação que chegou no WhatsApp do portal é que ele teve umas paradas cardíacas pelo menos cinco paradas e ele acabou não resistindo gente ele acabou não resistindo ele estava com problema nos rins já ontem a gente recebeu a informação era que o rin dele já estava paralisando ontem à noite ele foi ele acabou sendo entubado e foi levado para a capital do estado do Amazonas tá bom a gente lamenta toda essa informação vou pedir para colocar a foto dele novamente aí na tela essa imagem foi a imagem que a gente conseguiu tá gente não está muito nítida mas a imagem a imagem do seu Laumei está aí no canto da sua tela ele acabou não resistindo tá ele era o dono ali o proprietário da embarcação do barco Radiante que faz linhas até onde eu tenho conhecimento faz linha para Nova Olinda vai e volta o filho Roberto estava comandando a embarcação junto com a Carol já comandando essa questão desse recreio dessa linha que faz essa embarcação esse trabalho que eles realizam junto a levar passageiro trazer passageiro e encomendas da cidade de Nova Olinda para Itacoatiara de Itacoatiara para Nova Olinda era a informação que eu queria trazer para vocês eu agradeço a sua audiência pode usar o comentário para lamentar junto aos familiares o falecimento do senhor Laume muito obrigado pela sua audiência você pode também compartilhar esta live para informar as outras pessoas a gente finaliza por aqui eu vou pedir para colocar na tela os nossos patrocinadores antes de a gente finalizar a live os nossos apoiadores a gente segue aqui ainda no hospital José Mendes qualquer outra atualização a gente foi informado que mais 5 pessoas estavam aqui internadas aliás eles deram entrada no José Mendes e algumas dessas pessoas estavam em observação devido a terem passado mal após consumir peixe após comer peixe agora a gente vai tomar a informação a gente vai ficar aguardando a atualização as informações junto ao hospital aqui elas são escassas elas são escassas aqui para a questão da imprensa mas a gente continua aqui para tentar buscar essas informações e levar para vocês através do Portal do Jota muito obrigado pela sua audiência o Portal do Jota leva sempre a notícia em sua mão comigo está o meu amigo Leandro e também o Ranielton Lima aqui quem fala com vocês é o Jota que leva sempre a notícia em sua mão através do Portal muito obrigado tenham todos uma boa noite e aí e aí Obrigado.